Fala, galera! Quando você se deita na cama, onde você apoia o celular, aquele copo d'água e aquele livrinho maroto que você tá lendo? Pois então, hoje a gente vai te mostrar várias ideias de como ter um criado mudo, estiloso e gastando muito pouco. Então curte esse vídeo e simbora ver isso na prática. A primeira ideia é bem descolada e você não vai gastar nada. É só tirar aquele montão de livrinho da estante, empilhar do lado da cama, tá pronto. E uma dica, começa a ler o de cima e vai indo, ó. Pá, 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 mata a pilha. E uma outra ideia muito simples e barata é usar os nossos velhos camaradinhas caixotes. E eu já fiz um vídeo sobre decoração com caixotes. Se você quiser assistir, é só clicar no card aqui em cima. O caixote ajuda a organizar suas coisas ao lado da cama e funciona tanto na vertical como na horizontal quando você empilhar dois caixotes. E se você não curte aquele estilo mais rústico, a Carla já mostrou como fazer uma mesinha lateral que funciona muito bem como criado mudo, é só assistir aqui. E aqui um faça você mesmo dos mais simples. Quatro pedaços de madeira, quatro pés palitos e tá pronto. E a ideia mais gênia de hoje, um criado mudo e suspenso. E pra fazer esse aqui a gente usou uma fatia de tronco, três ganchos e corda branca. Agora, se você não gosta desse toque mais rústico, natural, você pode usar uma tábua de frios ou de carne. Vai ficar bem minimalista. E aí, curtiram as dicas? Então se inscreva no canal Caso de Verdade, que semana que vem eu volto com mais ideias aqui no Renova Tudo. Beijo.